Agora, esse terceiro livro, se não me engano, eu ganhei de alguém, faz tempo. É um livro que só tem pinturas em aquarela sobre o único tema, árvores e flores. Esse livro é de uma autora americana que morou por muito tempo, ela é dos Estados Unidos, mas ela morou quase a vida toda na América do Sul. O nome do livro é Árvores Ornamentais, na cidade de São Paulo. É um livro super antigo, que fizeram acho que duas edições e esgotou super rápido. Ela tem um livro só sobre estudo de árvores ornamentais, que fez muito sucesso. E daí esse livro é um compilado desse constante interesse dela pelos tipos diferentes de árvores, flores e plantas. Então são 32 árvores, são estudos em aquarela. E o livro também é bilíngue, do ano de 2001. E aí, pra cada página, é uma aquarela dessas árvores, com uma breve explicação de cada planta ou flor, e de forma bilíngue. Então tem inglês e português. E o livro é praticamente só isso. Eu gostei bastante desse livro. Acho que foi por isso que me deram, porque eu fiquei interessada, queria, na época, aprender a fazer planta, flores e tudo mais. E me serviu bastante pra pesquisa e referência bibliográfica. É isso. E bom, se você conseguiu e finalizou o vídeo e me ouviu até aqui, muito obrigada. E se você estranhou que a minha voz tá com um tom um pouco pra baixo, meio cansado, eu estou com covid. Então, fazer um vídeo muito longo, falando e animada, não é possível porque eu tô praticamente com falta de ar. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo.